Olá, muito bom Bom dia a todos e nesse domingo a gente tem a satisfação em receber aqui na Band, no Diálogo Franco O Coronel PM, Manuel Messias Melo, Coronel Messias Bom dia, Coronel Bom dia, Carlos Grande prazer em recebê-lo O Coronel comparece pela terceira vez no nosso Diálogo Franco durante um tempo longo, uma média de cada seis meses A gente sempre fala na Operação Inverno, da Operação Inverno, da Operação Verão E o Coronel é comandante de todo o Cone Leste Paulista da Polícia Militar do Estado de São Paulo São 39 municípios Exato Então eu quero cumprimentar o senhor, recebê-lo como sempre, com muita honra aqui no nosso estúdio E queria que o senhor falasse primeiro, Coronel, a respeito dos convênios aí que estão sendo comentados e noticiados Da Polícia Militar com algumas prefeituras da região Seria isso institucionalizar o chamado bico, conhecido popularmente, o senhor é contra, a favor, enfim Eu acho que há muita desinformação a respeito E nada melhor que o senhor como comandante para esclarecer Exato, na verdade a atividade delegada é uma estratégia da segurança pública Nós somos totalmente favoráveis A atividade delegada significa dizer, atuar em conjunto com a prefeitura para o ordenamento urbano Ou seja, algo que interfere diretamente na segurança pública Nós temos buscado os municípios Agora é importante entender que há um passo a passo nessa questão O convênio firmado, a aprovação da lei, um plano de trabalho Todo o planejamento da atividade delegada é feito pela Polícia Militar na atuação no terreno E busca exatamente o que? Usar o poder de polícia administrativa da prefeitura Na fiscalização daquilo que interfere na segurança pública Nas questões do ambiente Eu sempre digo, ambiente degradado, condutas antissociais Condutas antissociais, pequenos delitos e depois grandes delitos Atuamos na raiz e minimizando o impacto disso na segurança pública Então, coronel, só para que fique bem claro ao público telespectador Na verdade, primeiro tem o arcabouço legal Os passos são esses A prefeitura, o prefeito, a Câmara Municipal Em aprovando uma lei, autorizando o convênio O convênio fica autorizado Exatamente Após autorizado, compete ao senhor como comandante da PM na região Com a sua tropa, com o seu pessoal Organizar a estratégia posterior de ação Seria mais ou menos isso? Exatamente, a polícia militar irá discutir com o município o plano de trabalho E a atuação em campo, no território, é toda ela coordenada, comandada e planejada pela polícia militar Uma logística dos senhores Sim, a logística, fardamento, viatura, o planejamento, armamento seguro do policial Enfim, na verdade, toda a ação é da polícia Coronel, em resumo, o integrante da prefeitura, de um governo municipal, não vai dar ordem para a PM A PM continua com a sua disciplina, a hierarquia e a sua estratégia, seria isso? É uma questão ética, inclusive Na verdade, o policial, quando vai à rua, vai sobre comando Vai sobre a égide do comando de quem entende da segurança pública O município simplesmente diz Eu tenho um problema em tal região Que gostaria que a PM ajudasse a resolver Usando o poder de polícia administrativa que é do município Isso vai proporcionar também um ganho adicional ao policial militar, não é isso? Porque a prefeitura vai remunerá-lo por isso Sim, esse é o segundo ganho Que é um ganho do policial, porque ele vai trabalhar na sua hora de folga, voluntário E principalmente, nós teremos mais policiamento simultaneamente na rua E não vai haver, por exemplo, o perigo do policial estar trabalhando demais E se excedendo em horas de trabalho Porque a própria PM vai coordenar isso para que ele possa trabalhar a mais Mas uma coisa plausível, não é isso? Suportável, normal Exatamente O PM, ele é voluntário nesse trabalho E nós controlamos a quantidade de horas dele Para que ele possa ter o descanso E ao mesmo tempo, lá na frente, trabalhar um X número de horas É totalmente controlado Muito inteligente a receita e a fórmula Aliás, já está sendo adotada na prefeitura de São Paulo, não é isso? A redução de furto e roubo nos locais que foram aplicados É significativa É acima de 25% a queda desses crimes onde a atividade delegada foi enfrentada E aqui na nossa região, nós já temos Pindamonhangaba, Taubaté e São José dos Campos Caminhando para isso ou não? Os primeiros passos foram dados em Taubaté e Pindamonhangaba Ao momento que aprovou a lei autorizativa São José está a caminho de acontecer isso O passo seguinte é conversar com a polícia local O batalhão local Para discutir o plano de trabalho Que será aprovado pelo comando regional, comando geral Até ser encaminhado ao secretário de segurança pública Parabéns pela iniciativa Eu acho que a iniciativa do governo de São Paulo Em abrir esse leque é muito importante É um programa governamental, inclusive do governo do estado Governador Alckmin Muito bem Coronel, e esses episódios recentes Nós tivemos aí alguns PMs Envolvidos em assaltos em caixa eletrônica Isso, na sua opinião, pode diminuir a confiança da população na polícia? Veja bem, Carlos, a Polícia Militar do estado de São Paulo Atende mais de 4 milhões de intervenções, média mês É um número astronômico Isso em 100 anos, né? Exatamente A Polícia Militar É uma instituição centenária É quase bicentenária Na verdade, a Polícia Militar tem 100 mil homens Quer dizer, é um número também significativo Não tem uma empresa que tenha 100 mil homens como funcionário Obviamente que você tem um pequeno percentual daqueles que se desviam Do padrão institucional, do padrão corporativo Que é o policial do bem O policial valoroso O policial honrado Digno E, eventualmente, você tem circunstância de aquele que passa para o outro lado E esse não seria mais polícia Seria bandido, né? Sim, não Na ótica de você Não consideramos assim Tanto é verdade que o comando-geral anunciou a possibilidade de mandar esses presos para o presídio comum Que não merece ficar em situação privilegiada Ou seja, num presídio particular, vamos dizer assim, militar E mais do que isso Na verdade, a polícia não aceita isso Ela demite Ela faz o processo e demite Expulsa, né? Que é a expressão usada Porque não pode usar a farda que tanto dignifica e honra o estado de São Paulo Coronel, e o senhor acha que é possível ter algum envolvimento ou infiltração do chamado crime organizado Hoje na corporação e em outras instituições ou não? É possível a tentativa sempre A polícia militar tem mecanismos de controle Mecanismo de proteção Eu digo para você que o ingresso na polícia militar E também todo o conjunto de tempo que as que se fica É feito uma investigação social fortíssima Desde os tempos do ensino fundamental Até os últimos dias de ingresso, de início do ingresso E também durante a carreira Nós temos uma corrigidoria forte Temos um serviço de inteligência forte E com isso nós geramos a possibilidade de uma proteção A tentativa sempre há Mas nós temos mecanismo hoje Que nos coloca em uma situação privilegiada Para evitar que isso aconteça Muito bom, eu vou pedir um minutinho de licença A gente vai para um breve intervalo E já volta nessa conversa tão interessante Nesse diálogo franco com o Coronel Messias Nos visitando hoje Até já, continue conosco Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho